Fala galerinha, Rafa aqui, né? Galera, vou mostrar pra vocês aqui Pra quem pensa em colocar um DVDzinho, né? No carro Como vocês podem ver É... Só tem esse radiozinho aqui, né? Ó Porém, a gente quer botar uma tela, né? O que que acontece? Tem carro que não tem espaço, né? No caso desse carro aqui Vende uma moldura específica, né? Chamada 2DIN Que você coloca Esses equipamentos aqui Desce um pouco aqui Cresce aqui, né? A tela fica aqui direto Porém A moldura pra esse carro aqui Que é o Logan Custa apenas 400 reais, galera Acreditem ou não Só essa pecinha aqui Plástico 400 reais Eu não vou comprar uma tela 1DIN Que é essa aqui Que é o mesmo encaixe aqui Porém, a tela fica Sobressaindo, né? E deixar meio que um visual Mais moderno, né? Que as telas flutuantes Beleza? Então eu vou fazer meio que um unboxing aqui E eu já volto com ela instalada Beleza? Então a caixa vem aqui, ó Controlezinha E eu vou deixar um link, tá? Na descrição aí De onde eu comprei No Mercado Livre Chega com dois dias aí Eu envio o full aí Então vem controle O manualzinho De dois chicotes aqui Pra instalação Aquela garrinha ali E o produto Que eu vou pegar aqui pra você É esse aqui É muito bem embaladinho, ó Vou tirar aqui do Do plástico Pra vocês não fizeram uma sacada Ó, que bacana O mundinho Ou seja Encaixa aqui, ó E fica uma telinha Sobressaindo, né? Então... Sim, e aproveitando É não menos importante Tem um módulo aqui da Tarampis Pra dar uma Uma equalizada melhor, né? No som, né? Com a qualidade E também a altura, né? Aqui eu tenho uma caixa Eu tenho uma caixa atrás na mala Dois outros palancos de 12, né? Uma corneta e um tweeter Um módulo bem compacto aí, né? Da Tarampis aí É um ótimo custo-benefício Esse aqui Um TS-400, né? Então dá uma potência máxima Aí de 400 watts RMS aí Bem compacto mesmo, ó O antigo que eu tinha Era bem maior que esse Esse aqui é mais forte Né? Então... Vou deixar o link também Desse aqui E da multimídia, tá? Esse aqui Por volta de 250 reais E a multimídia 340 Dá uma variada Vai variando 380, 340 Entenderam? Então eu já volto aqui Com ela instalada E mostrando as funções também Beleza? Central instalada Central aí de 7 polegadas, né? Tá ligado aqui No paixão Já tá ligada Demora alguns segundos aí Pra ela Aparecer aqui Apareceu Tomar um pouquinho Tá com Um cartão aqui De memória Deixa eu baixar aqui Então ela lê Aqui as músicas, né? E pra voltar Repetir Enfim Aqui volta Aqui mostra um vídeo, né? Porque pode ser que você tenha Algum clipe Alguma coisa Aqui já lê Os vídeos, né? Você pode baixar Os vídeos aí Com o computador Passar O cartão E Posteriormente Colocar aqui, ó Pra tocar, né? Eu não vou Aumentar aqui o som Por causa dos direitos autorais, né? Mas dá pra ver aí Que a imagem é bem bacana, né? Aí aqui volta Galera, eu coloquei aqui O pendrive aqui Não leu, tá? Não sei se é meu pendrive Que precisa formatar Mas não leu aqui Pelo pendrive Só pelo cartão Pode ser que seja meu pendrive Quem souber aí Deixa nos comentários Se ela lê pendrive também Eu acredito que sim Mas Aqui não funcionou Beleza? Bom, ela tem aqui também O bluetooth, né? Muito simples aí Você Não tem nem o que fazer, né? Liga o bluetooth aí Recar kit Permite Pronto Já tá Conectado aí Funciona muito bem, né? Vamos ligar aqui Espelhamento também Via cabo, tá? Só via cabo Vamos colocar aqui Tem que confiar Eita, qual será a senha agora? Caramba Ah, lembrei Olha o espelhamento aí Bem bacana Tem um certo delay, tá? Vou passar aqui Pra vocês verem Ó Tá vendo? Coisa aí de meio segundo Mas tem Um delayzinho aí Vou colocar um Um animezinho aqui Só pra ver a diferença aí De 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 delay Deixa eu ver se vai aqui Tá um pouco ruim Aperta aqui Pra Tela cheia E vai abrir aqui também Vocês podem ver aí, ó Tem um delay De Meio segundo Apenas Nada que atrapalhe, né? Mas É, o volume Funciona bem Coisa besta, né? Um delay Então Vamos aqui Pra mais funções Tem um cara auxiliar, né? Que passa as músicas Aqui volta Aqui passa Aqui volta Aqui desliga Que é o volume, né? Apertando aqui Você põe no multi No muro Ou no normal Aqui é pra acessar fotos aí Né? Arquivos Passa tudo aqui na tela Aqui é a hora A data aqui Certinha Terça-feira Aqui é a configuração dele Idioma Né? O áudio aqui É o equalizador, né? Ele vem de fábrica Na metade Aqui o som fica bem Bem fraco mesmo Assim Padrão, né? Quando você coloca Aqui tudo No máximo Aqui realmente O som dá uma encorpada Uma encorpada Bem bacana Aí tem aqui A área do rádio, né? Você escolhe aqui Funciona bem também No geral aqui Aí você pode colocar Luz de fundo, né? Amarelo Roxo Tem as luzinhas aqui Verde, branco Então no automático Também Vermelho Enfim Aqui é o do Bluetooth Exibição Aqui é o brilho, né? Você pode aumentar O máximo é o 30 Um pouco estourado aí Aqui no 22 Que tá bem brilhante Contra a estaturação, né? O wallpaper Que é o fundo aqui Ele tem alguns Né? Esse todo escuro aqui Enfim Né? Tem muita coisa não É só o... Né? Volta aqui Aqui você tenta apagar a tela, ó Na verdade Pra de noite, né? Dar uma escurecida, ó Apagou completamente Dá um toque Ela volta Né? Que é o home E aqui é vídeos, né? Se tiver algum vídeo Já vai direto Se aperta aqui Já vai E é basicamente isso É da Frist Opton, né? Com a telinha aí Bem bacana Barata, né? Não atrapalha muito aqui Não atrapalhou, né? A saída de ar Bem bacaninha Com o espelhamento, né? Então se você gostou desse vídeo Deixe seu like, né? Pra incentivar Se não for inscrito Se inscreva no canal, beleza? Para não perder mais vídeos como esse Tamo junto e É nóis!